Sem sicko é bom jeito Electro davidéus Então não tem que insultar Alguma vez, não tem que sessor Like me acessou, nigga, do poder acessou Nigga, um, sou, 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 sou I got a 12-inch nigga, ain't ready to go Shit niggas, yeah, they're ready to go There's no problem in this fucking room We met one, kill him, kill him, he's strong, he's a B We met the world, we stand up, yeah, we fight, we break the heat So, don't tell that I know these niggas want to be like we No, no, don't try to be like a shout-out to K.E.D. Over there, we got the room to fuck around, you'll see the room Because who snitch in there, we turn this shit to Lugaru Empathic teenagers, I can't have no mercy fucking do That's why every way I go, I wear my fleck, red and blue I got my brother, so you fuck with him, you fuck with me You fuck with the fam, I'm sorry, man, nothing you gonna have You're not gonna get up, you're not gonna get up You squeeze, I said you want me, got one like, don't fuck with me I'm Paris, it's so, Miami, it's so, Haiti, it's so, nigga, you got me, it's so Nigga, so, 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 so So, 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 so So,I'm proud, I'm proud, I'm proud Who's I love, misman殺,ования, especially many people that we've seen How are these yourselves, nigga, I say to Hmong, not 10 years It's cancelled, I take after半生, nigga And at Two Genes, is like, you Verizon son of Anfang Nós mesmos é cois de se pôr, nós mesmos não vamos para a cor, vamos para desnourar os pifos. Sexo e neve, nós fios, bichos, não vamos para regreter. A ICF é brilhante, é migrar é brilhante, mas nós todos os cais, mas todos os outros, não vamos para regreter. Lá, já, nós vamos, não vamos para regreter, mas não vamos para o mundo que trabalha, que vamos para o chão. Como país, não vamos para o chão de regreter, nós sempre vamos avançar, e se eu posso lançar, nós vamos para regreter, nós vamos para regreter, nós vamos para regreter, nós vamos para regreter, nós vamos todos respeitar, porque a ICF é brilhante. A ICF é só, Miami é só, A ICF é só, Néga, já, você pode ser só, Néga, só.